Desce na quebrada Desce na quebrada É retrocesso Não adianta É só regresso Fica pagando De carro Não é a nossa cara Bota em palma pra canalha Lacão que é lacão Respeita a alha Na frente das crianças Só nasce o cristal Pra sonar um flagão Feche com a mulher do cara Vai pensando que tá bom Ninguém casada cheira sangue E ele não sabia Passou do paraíba Ele já não brinca O certo é o certo O errado não se cria Calista nós busca Pilantra é o cheque Caí na tarico Figura que é quebre É de chinelo arrastando Polícia pra quebrada Tirando o sossego É rapaziada Figura Não deixa esse pilantra ir pra casa Você tem que pagar de monstro Olha a patrata Engatinhada na sua cara Pronto pra ser disparada Simãozinho ao respeitar Desce na quebrada que você vai ver Desce na quebrada que vai se envolver Cê tá pensando que tá boa pro olho Meu chapa barra da pessoal Olha a cintura da rapazinha Desce na quebrada que você vai ver Desce na quebrada que vai se envolver Cê tá pensando que tá boa pro olho Meu chapa barra da pessoal Olha a cintura da rapazinha É de chinelo na zona oeste É mais um fato repetido De um reprovado no teste Polícia rege pra entrar e pra sair Pilantra e otário Não se entura assim Teste de sobrevivência Teste de malandragem A vida é dura, é verdade Mas não tô cura Isso tá covarde Quando você caminha Pode pisar, relaxar Só não pode vacilar Quem vacila a cair Quem cai não levanta Só existe uma chance Quem não se estanta O mar aqui é agitado e poluído Somos cair do midi Tato sem bala Bora-se os cílios Cês é pra lá mais alto O sul da de Bahia além Cê tá fazendo minuto Bom, então fez forço de um refém É uma quebrade na quebrada Não é sinônimo de poder Possuir uma coragem Não foi feita pra você Vitória para os oprimidos Quem não tem caçar Vou suar-me na quebrada Longe de qualquer prisão O quilombo dos palmares Tá armado, tá ligado O povo sofrido do reto Quer ser respeitado Se a terra é escuridão Ao invés da dança dos putos O no West de São Paulo Eu não virei de funko A-a-a-a-a-a-a-a O no West de São Paulo Eu não virei de funko Desce na quebrada que você vai ver Desce na quebrada que vai se proter Cê tá pensando Que tá bom abrir o olho Meu chapaparra Tá pesado Olha a securada Rapazinha Desce na quebrada que você vai ver Desce na quebrada Que vai se proter Cê tá fingendo E da mão abriu o olho, meu chaparra Tá pesado, olha a pintura da rapaziada Se pesa as camas, eu tenho pé, os mano Fobre a cara, e na beirada da noite Se eu me dar um disparo Ninguém permita, eu te garanto, mal deflito Fumores perto, malandro O papo é difícil, tem medo Você tem que ter a peclada e eu não fico A sugerda, a escraça é uma mão A caça aí, vem com reza Eita, sonho de desespero Gataram as menininhas, tem dois Solamento! Contra a sentença, eu não vou bater Tô com uma filha que eu não vi ninguém E todos os meios são pra minha voz Eu represento mesmo a rua, sujeito Só de feliz, vários feitos E dormindo, tamo junto Agora tô mandado no ar pra representar O verdadeiro mandado em meio do beijo Não tem dúvida, não tem dúvida, sempre assim é destru Sem ninguém na palco, vem com esse sujeito Mas nem me vejo, tão rei, você fica no céu Se eu não sei, se eu tenho sujeito, eu não te ludo Eu tô aqui pra brincar Eu cheguei e foi pra sobrar Nessa terra na toa, tô levando de boa Eu tô caminhando, tô falando na minha Sai voando, tá no meu lado, desde aqui tá mais divertido Salejado na cibera, tamo junto e misturado Apojado, tô me engano é que eu gosto já Veja atenção, a cadeira tá vazia Na torre de aula de batimagem Na esquerda eu sonho salvo, então me escuta Falou de mim agora, esse inversor eu caio É que eu sou pra quem foi na quebrada Quebrada eu não tô no cu Apojado na forte da minha espada, levando o sal O sangue na tá virado, hoje em dia é pra chegar Cali bonita, deixa eu chegar Minha quebrada vai me desistar Todo que eu tô batendo, deixa eu te acertar Eu tô falando só que vai ter primeiro lugar Eu vou entender mais que eu vou ver, se o vento preto de viera Tu as ruas de barraco de pau Eu tô batendo, deixa eu te acertar Desce na quebrada que você vai ver Desce na quebrada que vai se poder Você tá pensando que tá bom, abrindo seu chapá A rata pesada, olha a cintura da rapaziada Desce na quebrada que você vai ver Desce na quebrada que vai se poder Eu tô batendo, tá bom, abrindo seu chapá A rata pesada, olha a cintura da rapaziada E aí, vamos trocar uma ideia O seu sofrimento não precisa de plateia 24 na direta 48 só te vejo enchendo a cara Na mágoa, bem louco Cansei de ver você bebendo pra soltar Coisas que você sobe, o ponto feito pra falar O outro dia é filho Se faz de querubim Diz que não se lembra e pede discurso Só pra mim Palavra equivogada Quanto não corta, arrasca Amizade tira tempos Vem sendo conservada Bichando na calçada, na caratura Tá nem aí se tem mulher do outro lado Da rua, na inteira da fissura Quem passa na rua, ele muta Me arranja um real, salva eu Vamo meu fruta É negativo, saldo indisponível Quem gosta de beber Tem que alimentar seu vício Perambulando no mundo perdido Sem rumor Estou tendo a você Vou dar minha coragem, minha dignidade Não vou perder Perambulando no mundo perdido Sem rumor Estou tendo a você Demorra minha coragem, minha dignidade Você não vai viver Vim de ser Vim de ser despreendido Do cheque aberto Mais uma noite ele passa Virando um caneto Arrugando confusão Tomou soco na boca No parque gafiana em casa É o quebrador de louça Alfolismo Seu antidepressivo Corrompe as atitudes Interferem Seu raciocínio Quantas vezes Se sua mãe Pediu pra te buscar Turmido Enxado na porta do bar Mas eu desacreditei Quando correu O excessivo Parcelor Só no cintento A embriaguez Te trouxe valentia Descontroladamente Agiu por combatia Bateu na sua mulher Porque a voz do velho Filho Sacou do citotec E tira isso Ela diz não Eu não quero trauma pra minha vida Vou vir para você Deixa que eu crio só as pina No mundo perdido Sem rumor Me duvido a você Devova minha coragem Minha dignidade Não vou perder a você Perambulando Estou tendo perdido Sem rumor Me duvido a você Devova minha coragem Minha dignidade Você não vai viver Tem que passar sua consciência um dia Pelo em pessoa Final sem glória Sua vida regressou Perdeu a graça E cheia a cara Pra esquecer problemas Quando uma intimação Chegou essa resistência Então o rabo Quem bebe é cadeado Dos 30 tá virado Trampando de operário Gente vergonha Pra vida que levava Mas finalmente O liberto da cachaça Um ato de coragem Teve vontade Hoje luta quer de volta A sua dignidade A Mardana é que chora Sempre quando lembra Da sustroza Da convivência Mas tá firmão A vida segue Quem perdeu Essa batalha Já foi o todo Que dá a fé Não perde a fé Vai atrás Que o prejuízo Você já é vincetor Vingeu a organização Tudo perdido Sem rumor Se estou preto A você Minha dignidade Minha dignidade Você não vai se beber Você não vai se beber Aí O problema não tá em quem bebe Mas sim Em quem não sabe beber A irresponsabilidade O mal que você bebe Não pode prejudicar o próximo Quem não muda por amor O dia muda pela dor Essa é mais uma história De um ano que hoje Já não bebe Mas perdeu mais valioso que tinha O amor O respeito O conflito E a família Quebrada Põe 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 Como é que é essa daí Põe Se liga nesse som Se liga nesse som Né Põe 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 Se liga nesse som Aumenta Põe Se tem rap na quebrada Não quero mais nada O Tom Borro tá na área Se liga nesse som Aumenta Põe Se tem rap na quebrada É pra todos os acreditados Que tirou meu trapo de fraco Hoje pega na minha mão E aí sangue bom, cadê o meu CD? Fera aí, você pagou pra ver Vai lá e faz teu fã Que não canto pra morrer Só pra mente pensante Eu vou agora te matar, tô demais Enquanto você doe, eu tô correndo atrás Daquilo que eu quero Só viajimiro, rap nacional Genuíno, cresci, ouvindo aquilo que é bom Eu lembro de você, curtindo revolução Barata, tudo é pouco sem tudo No bolso pagando de patrão Tô enganando os colos Hoje o sol tá na quebrada Não cobre a simpatia Só lembra lá de conta, né? Deie para você Gilo Marírio de Pelo Caraca Se liga nesse son O beverage ta que é bom Se tem rap na quebrada, não quero mais nada Outro homem tá na área Se liga nesse son O beverage ta queda bom De ser rap na quebrada, não quero mais nada Quando o tempo tá na área Que ouro, que nostalgia, juventude do rap Venceu grande que a minha cabeça nasceu Uma meta, o trajeto era foda Mas nunca quebrou as pernas Acordado e sonhando, apanhando e batendo Moleque, cresceu, mas o seu pensamento Na cabeça limitada, que mal entro Uma bombeta, riu do meu tom de quebrada Mas um gato entrou na treta Pago sem barba na cara, mantive o meu conceito Sem pagar uma pra ninguém, mas recebo trecho Quero nos pintar de sinta, roubaram a nossa vida Arte de rua, cultura, na luta Que não se extraviza, abraçam os olhos com coragem Olha a fila pra gente, não se misture com os corpos E não comer a lavagem Vejo a força de Deus, nos olhos da plateia Mostrando que o rap não foi feito pra comédia Pra comédia, pra comédia Não foi feito pra comédia Vem, se liga nesse som Aumenta, queda o pau Se tem rap na quebrada Não quero mais nada O tumor não tá na área Se liga nesse som Aumenta, queda o pau Se tem rap na quebrada Não quero mais nada O tumor não tá na área Vem, se liga nesse som Aumenta, queda o pau Aumenta, queda o pau, família Só agradeço a gente Obrigado 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 Todo mundo é do vento, todo mundo que tem sombra feito Nem todo medroso desiste, nem todo fantasma existe Nem tudo se diz com voz, nem toda solidão nos deixa só Nem todo medroso desiste, nem todo fantasma existe Nem tudo se diz com voz, nem toda solidão nos deixa só Obrigado, satisfação no movimento, agradeço a todos que pularam no centro